Eduarda Você trocou certa por aquela louca Logo ela que troca de marcha igual tracar de roupa Você não quis me ouvir, olha aí ela te fez de trouxa Agora não quero seu beijo no roxo e nem na boca Você trocou certa por aquela louca Logo ela que troca de marcha igual tracar de roupa Você não quis me ouvir, olha aí ela te fez de trouxa Agora não quero seu beijo no roxo e nem na boca Seu beijo de Judas eu deixo pra outra Eduarda Eu te avisei e clorei pra você ficar Mas depois que você foi, acabei de te deletar A vida mais pra frente sua atitude vai descontar Só sei que essa conta o meu coração não vai pagar Você trocou certa por aquela louca Logo ela que troca de marcha igual tracar de roupa Você não quis me ouvir, olha aí ela te fez de trouxa Agora não quero seu beijo no roxo e nem na boca Você trocou certa por aquela louca Logo ela que troca de marcha igual tracar de roupa Você não quis me ouvir, olha aí ela te fez de trouxa Agora não quero seu beijo no roxo e nem na boca Seu beijo de Judas eu deixo pra outra Você não quis me ouvir, olha aí ela te fez de trouxa Você não quis me ouvir, olha aí ela te fez de trouxa